Pessoal, olha como tá linda a minha mesa, cheia de miniaturinhas. Agora, eu vou ensinar pra vocês a confeccionar essas florzinhas muito mimosas, muito fofinhas. É muito gostoso trabalhar com peças infantis, porque vocês podem fazer essas miniaturas pra enfeitar e fica muito lindinhas, né? Bom, eu vou fazer uma nesta cor aqui, rosa claro. Vou usar o fio Bella Fashion, o tex desse fio é 295, esta cor é a cor 377. Vou estar utilizando também uma agulha para crochê 1.75, uma tesoura, vou utilizar pérola. Eu não tenho pérola de colar, aquela meia pérola, então, vou estar utilizando essa daqui. Não sei a numeração dela, pessoal, eu sei que é bem miudinha. Eu vou estar utilizando uma agulha para costura, ela é uma agulha assim, com um fundinho, né? Mais grosso pra gente conseguir passar o fio. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui, né? Coloquei ela aqui. Olha, o fundinho dela é bem grandinho, né? Dá pra gente passar o fio aqui dentro, normal. Bom, os materiais para estar confeccionando elas é apenas estes. Aqui eu tenho dois tamanhos, depois eu vou explicar pra vocês por que essa daqui ficou pouca coisa maior que esta, tá? Nossa, eu tô com cola aqui na mão. Eu andei colando uma florzinha ali e acabei esquecendo de tirar a cola. Isso faz parte de quem faz artesanato. Bom, então, vamos lá, né? Deixa eu tirar aqui, porque senão fica atrapalhando, né? Vamos aqui, ó. Deixa bem lindo aqui, perto do girassol. Deixa essas florzinhas aqui. Aqui eu vou nos afastar também. Essa florzinha é muito facinha de fazer, mas tem pessoas que preferem que já esteja no canal, né? Tudo que ela vai precisar pra finalizar uma peça. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo da borboletinha, da florzinha, pra que vocês tenham aqui no canal os vídeos, né? Pra finalizar a salopete. Bom, vamos iniciar deixando uma pontinha bem grandinha, pra gente estar costurando a pérola. Agora, quem for usar uma pérola de colar, não precisa, né? Então, olha, só fazer o anelzinho aqui, dar uma voltinha no dedo, busca o fio. Agora, eu tiro do dedo, busco o fio. E aqui dentro, eu faço duas correntinhas. Faço dois pontos altos. Faço novamente duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo aqui dentro do anelzinho. Faço duas correntinhas, laço a agulha e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui no anelzinho, faço um baixíssimo. E agora, é só repetir até completar cinco pétalas. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, um baixíssimo. Então, essa que ficou maior, eu fiz o seguinte, eu fiz três correntinhas, fiz dois pontos altos alongados e fiz novamente três correntinhas. Por isso que ela ficou maior, tá? Então, essa é a única diferença dela. Aqui eu vou continuar, vou fazer as duas pétalas que faltam e retorno. Finalizei a quinta pétala fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha e aqui eu corto meu fio. Não preciso cortar muito comprido, né? Porque a gente não vai usar esse fio. Puxo o fiozinho do anel mágico, puxo bem, dou uma acertadinha aqui nas pétalas, né? Antes de acabar de fechar bem esse anelzinho, eu vou pegar essa pontinha aqui, olha, que a gente finalizou e vou passar ela aqui dentro. Aqui dentro dessas correntinhas que a gente fez no início, pra poder a gente pegar agora, apertar bem aqui e dar dois a três nozinhos aqui na parte de trás. Como essas florzinhas vão ser coladas, a gente pode dar nozinho, não precisa esconder a ponta, né? Agora, quem for costurar, né? Aí, tem que esconder a ponta, mas eu acho que é legal tá colando, né? Então, olha, vou dar três nozinhos pra não ter perigo de escapar. Eu sou meia medrosa, fico sempre com medo, né? Que escape aqui essa ponta, já vou cortar rente. Agora, vou pegar minha agulha, vai ser difícil pegar ela de novo aqui, que a minha unha tá curta. Aí, tô deixando minha unha descansar um pouco, ficar sem esmalte por um tempo. Bom, então, agora eu pego a agulha. Vou passar o fio aqui dentro dela, olha. É legal essa agulha porque dá pra passar normal o fiozinho. Passo aqui. E agora, venho aqui, olha, onde eu finalizei, passo a agulha aqui dentro, pego uma pérola... E vou aqui na mesma direção, olha. Como tem cinco pétalas, eu vou pegar aqui, olha, nessa pétala aqui no meio dela, pra ficar bem centralizada essa pérola, né? Quem quiser, né? Está depois costurando. Aí, já tem fiozinho aqui pra dar uns pontinhos lá na peça, né? Mas eu acho que não tem necessidade. Aí, vai a critério de cada um, né? Aqui, agora, eu vou fazer isso aqui, ó. E vou dar mais uma passada aqui e já corto o meu fio, porque essa ponta vai ficar colada aqui atrás. E está prontinha a minha mini flor. Como eu falei pra vocês, essa daqui maiorzinha, é só fazer ponto alto alongado. Ela fica maiorzinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessas miniaturas muito fofas. Se gostaram e não são inscritas no meu canal, se inscrevam. Deixem o seu joinha. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.